E aí galera, Brawlcast chegando pra vocês, o seu podcast de Brawl Stars, eu me chamo KingJoy e aqui comigo o Brunão. Fala rapaziada, beleza? Seu podcast de Brawl Stars, mano, com sempre uma pessoa do cenário que é muito importante pro meio, pra rapaziada, alguns que pulam bastante, os caras que ficam se jogando aí de Dynamike, já deu uns spoilers, o que que tá com a gente hoje, Joey? A gente tem ele, que também já foi jogador de competitivo, tá focado na criação de conteúdo, com esse spoiler ficou fácil demais, Todd Hicks. Naquela ali? Naquela ali. Essa é sua, muita câmera, mano. É muito flash. Sempre vai ser na gala. Salve, salve tropa, prazer aqui, obrigado pelo convite, o Brunão e o Joey, é nóis. Opa! Tamo junto, mano. E tamo aí hoje, né, pra gente responder umas perguntinhas, dar uma conversada, umas polêmicas. Falar sobre a vida do modelo, né, que você falou. Também, né? Ah, cara, eu tô de louco. Nas horas vagas, mas é isso. Mete o louco. Bom, começando, eu acho que é legal até pra galera matar a curiosidade, né? É, sei lá, conta um pouco quantos anos você tem. Por que Todd Hicks. Por que Todd Hicks. Seu nome, rapaziada. Se apresenta aí pra galera. Ah, fechou. Então, me chamo Wellington, é um nome um pouquinho difícil, né? É, aí, tipo, os pessoal da próxima se chamam de Well, né? Que aí fica mais fácil de falar. Tenho 19 anos. Esse nome, ó, pra ser sincero, eu não lembro. Por quê? Porque, tipo, eu tinha uns 12, 13 anos, aí, tipo, eu queria ter um nome que ninguém tinha. Aí, tipo, eu pensava num nome e pensava no YouTube, né? Falava, ah, deixa eu pensar se alguém tem esse nome. Tem, aí eu tentava, criava outro. Aí, veio esse nome na cabeça, aí eu botei e falei, ah, ninguém tem esse nome aqui? Então, vou usar. Aí, até hoje, tá aí. Pensei que era por causa do Todd. Eu aqui não. Mas, tipo, tem uma referência, né? Então, dá pra usar também. Que legal, né? E você tem quantos anos? 19. 19? Nossa, é novo pra caramba, velho. Não vamos, não vamos. É louco. Exatamente. Tem irmãos também? Família grande? Tem um irmão, meu pai e minha mãe mesmo. Moram em São Paulo? São Paulo. Da hora. Top demais, mano. Então, já deu pra... Muito bom, muito bom. E como é que foi? Como é que é? Você sempre gostou de games? Sua infância aí? Você curtia games? Qual foi o primeiro jogo que você jogou, mano? Eu gosto desde sempre. Mas o que eu lembro, assim, que eu joguei, era mais... Era Mario, sabe? Do Atari. Ah, isso era muito bom, né? Eu tava, mano, era viciado. Atari? Você Atari, mano? Era. Você Atari? Era uns antigão. Eu jogava. Eu tinha, o quê? Uns cinco anos? Quatro? Caraca, mano. Aí, como depois foi pro Play 2, aí começou... Eu jogava mais futebol, né? Jogava um... Um... Pés, um... Guita armida também era da hora. Gostava. Eu gosto de futebol, então. Gosto, lógico. Alô, Arnaldão. Fiquei. E aí, tipo, desde sempre eu gostei, assim, de jogar. Só que, tipo, eu também gostava muito de jogar futebol, né? Tipo, eu jogava... Eu não jogava tanto, assim, eu jogava mais bola, assim, mesmo de futebol. Aí eu até já cheguei, assim, a, tipo, jogar na base móvel do Corinthians, mas não cheguei a ser federado. Do Corinthians? Você é coritiano, não? Sou. Ah, Arnaldão! Top! Tem que ser, né? Tem que ser, porque a fase tá boa. Não tá, mas... É isso. Mas você jogou no semiprofissional do Corinthians? Já. Caramba! Só que, infelizmente, não deu certo, né? Porque também, na época, eu tava jogando muito Clash of Clans. Aí... Meu Deus! Você vem no Clash of Clans também? Aham. Você começou a jogar quando, Clash of Clans? Comecei... Que é 2012 o Clash of Clans. 2000 e... 2014 e 15 eu comecei. 14 e 15. É, 14 foi quando eu criei meu canal. Foi, 14 e 15. É, por causa do Clash também. Da hora. Aí eu lembro, assim, é você, o gordão. É o gordinho. Ele parou de fazer, né? É, o gordinho Clash. É, o gordinho Clash. Ele parou de fazer, né? É, também parou de fazer. Gostaria bastante o Gelli. Aí, tipo, era assim. Eu jogava bola, eu ia pra casa. Aí, tipo, geralmente, eu jogava bola e depois eu ia, tipo, jogar de novo, né? Em outro lugar. Só que eu jogava bola e ia pra casa e começava a jogar Clash of Clans. Aí eu ficava jogando, jogando o dia todo. Mano, era viciado, viciado. Mano, era demorado, né? Era naquela época. Nossa, demais, mano. 15 dias pra upar uma coisa. Um negócio de uma semana. Aí, depois, tipo, lançou o Clash Royale. Foi pro Clash Royale também. Mais rápido, né? Foi. Aí, tipo, ali já foi... Então, você veio todos os jogos do Supercell, né? E no Clash Royale você chegou longe? Clash Royale, tipo... Não, não muito. E você gostava de jogar com qual deck ali? Ah, vocês vão me julgar. Golden. Corredor e Morteiro. Corredor com Morteiro. Com Morteiro? Dos Vinconditions num deck só. É, esse aí manjava. Bravo. Era bom, eu gostava. Mas também gostava de deck de Executor também, Tornado. Esse deck aí, mano, eu passei muita raiva já com ele. Porque eu usava Corredor. Então, ficava puxando eu ali, fazia uma bagunça. Nossa, eu ia do rei, né? Aí, depois disso? Você foi pro Brawl? É, aí eu fui pro Brawl. Pegou no início o Brawl, no início lá no Alpha, não? Não na beta do iOS, que eu tinha Android, eu não tinha como jogar. Mas, tipo, eu entrei na beta do Android. Só que, tipo, eu jogava, eu não gostava muito. Tipo, não é que eu não gostava, só que eu achava enjoativo. Tipo, eu ia lá, jogava um pouco. Aí eu falava, vai, você jogou enjoativo. Só que depois que lançou o Global, aí bastante gente começou a jogar. Eu falei assim, ah, mano... Ah, não, os caras que estão começando agora estão ficando melhor que eu. Aí, sei lá, tipo, meio que isso entrou na minha mente do nada. Aí eu falei, não, agora eu vou ter que jogar. Aí eu comecei a pegar pesado e tá aí, chegou até aí, né? Então quer dizer que você já tem essa mentalidade competitiva já desde o comecinho, né? É, era demais. Hoje em dia já não tanto, né? É. Mas, nossa, antes era demais. Eu vi um amigo meu que, tipo, tava passando de Minas Trampas e eu falava, não, ele não vai passar, não. Eu ficava jogando, 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 jogando. Só pra tirar dele. Até, tipo assim, por exemplo, ele tinha 5 mil. Falei, não, agora eu vou pegar 10. Eu ia lá e pegava 10, ele tava ali no 6. Falei, não, agora tá. Nossa. Só que aí eu viciei e ficou por isso. Aí eu... E como que foi, então? Já nesse clima aí competitivo, como que foi essa entrada sua pro competitivo? Porque você jogou por um bom tempo, né? Como é que foi aí? Joguei uns... Como que aconteceu isso? Você começou a conhecer a galera? Ah, sim, que, tipo, eu jogava com umas pessoas, né? Tipo, na antiga, assim, o pessoal só ranqueada mesmo. Aí, tipo, a gente começou a fazer, tipo, uns treinos, né? Só que, tipo, era com um pessoal desconhecido. Aí, nisso, que a gente treinava, eu fui treinar contra o outro time, meio que um campeonatozinho. Aí eu virei amigo desses caras, né? Que a gente jogou contra. Aí, uma dessas pessoas de lá, né? Que era o Skirts. Ele até já jogou final mensal e tal. Ele era amigo do Pitch. Aí, nisso, ele falou, ah, o Pitch tá querendo voltar a jogar competitivo, não sei o quê. Aí a gente... Aí eu queria fazer um time... Tipo, chamar ele pro nosso time, que eu tinha entrado no dele. Eu falei, ah, tá bom. Tipo, aquela época eu até falava, não, mas o Pitch... Bem ruimzinho, mas... Meu Deus. Mas aí eu falei, não, beleza, chama ele aí. Aí, tipo, nós jogou, começou, tipo, a jogar junto, começamos, tipo, a dar certo, começamos a ganhar... Tipo, assim, a gente treinava com os caras do nosso nível. A gente, tipo, era só treino de... Não perder uma partida. Aí não perdia. Passava, é fácil. Aí começou, tipo... Aí o primeiro campeonato, assim, que teve destaque foi a 4S Latam, né? Que é um campeonato bem da antiga, assim. Da antiga, da antiga. Que aí teve um aqui, tipo... Como não tava tendo nenhum campeonato, todos os times, tipo, o Tier S, o Tier A, foi jogar esse campeonato, porque era o único que tinha. Tinha pouco, né? É. Aí a gente foi jogar e a gente ficou em top 2. A gente ganhou um jogo lá que, tipo, meio que fez a gente ficar conhecido, foi contra a Clash, que era do Pekka. Sim, sim. Pekka, Simval, acho que... Motep, que eles fizeram 2x0 e a gente virou pra 3x2. Aí na final a gente foi contra o time da Delta, do... Amigo ali. De quem pode falar, senão os caras não vão ver, né? Que tá aqui com a gente. E aí a gente perdeu a final, era MD7, 4x3 pra eles. Só que aí os caras já falaram, ó, esses carinha é bom. Aí a gente começou a treinar com os times bons e aí na primeira mensagem que eu joguei a gente já classificou aí. Já deu bom. Já deu bom. Legal, top, né? Bom demais, bom demais. E aí de lá pra cá você meio que acabou. Nos últimos tempos agora você largou o competitivo? Foi sim, porque o ano que eu fui focado mesmo no competitivo foi 2021. Porque, tipo, ali tava na pandemia e aí, tipo, não estudava, só ficava jogando Brau aí eu foquei bastante. Só que em 2022 eu, tipo, estudava de tarde, só que, tipo, os treinos eram tudo de tarde. Então, tipo, era difícil de você ficar num time. Aí, tipo, mas eu entrava num time ali, aí a gente, tipo, jogava, classificava pras mensais. Só que, tipo, os caras falavam, ah, não tem como você continuar porque, tipo, você não treina. Tipo, eu treinava uma vez que era o treino das nove. Só que, tipo, eu chegava em casa, era oito e meia da escola. Eu chegava com muito sono. Eu, tipo, ia lá e treinava. Instruído. Treinava querendo dormir já, tipo, com má vontade mesmo, sabe? Só que aí mesmo assim a gente passava. Nesse ano teve, acho que, sete mensais e eu passei pra cinco. Eu acho. Só que, tipo, eu não treinava. Aí, foi nisso. Foi, tipo, isso. Eu entrava num time, a gente passava ali. Aí, depois eles falavam, ah, não dá, que você não treina. Aí o beleza saía. Aí eu lembro que do primeiro time que saiu, que era Embananadas, né? Que era eu, o Embrao, o King Jota, o pessoal aí das antigas. Aí eu fui pro time do Brabão, né? Que o Brabão, o Brabão e o Skirt de novo, que, tipo, ele tava junto com eles. Eu falo, ah, e o Filipino? Falou, ah, chega aí e joga com a gente. Aí, tipo, eu nem treinei. A gente só jogou lá e classificou. Aí foi, tipo, aí que o Brabão, tipo, surgiu. Foi quando eu entrei no time deles, aí o Brabão apareceu e começou a ter destaque. E aí, depois disso, foi a mesma coisa. Eles falaram, ah, não, não dá. Só que nessa, quando eu saí da Embananadas pra ir pro time do Brabão, a gente ganhou deles, gente. Tipo, eu caí contra eles, contra Embananadas, e a gente ganhou a Embananadas. Aí eu fui pro time do Brabão, aí foi a mesma coisa. Eu saí do time do Brabão, quando eles falaram a mesma coisa, né? Ah, não dá pra você treinar. Foi pro time ganhando. Eu fui pro time do... Foi o Last Dance. Foi eu, o Jureg, o Marcel e o Caio Zera. Mano. A gente fez o Last Dance. Aí eu caí contra eles, a gente ganhou deles também. Aí, tipo, a gente classificou sem treinar. A gente classificou pra mensal. Aí ali foi a última mensal lá que a gente passou e... Então, inclusive, nisso daí, o Ticaro mandou uma pergunta durante a nossa live, perguntando por que você não quis focar no competitivo, jogar mesmo e treinar mesmo. É, por causa do tempo, não tinha. Por tempo mesmo. É, tipo, como já... E aí você preferiu da... É, tipo assim, como os treinos eram de tarde, e aí, pô, o pessoal treinava três vezes no dia. Eu treinava um, aí, tipo assim, eu treinava por treinar, porque, tipo, eu não queria, porque eu ficava sem vontade. Eu tava cansado, queria dormir, aí eu falei, ah, não tem como, né, focar. Aí eu acabei falando, ah, melhor parar. Aí você veio pra criação de conteúdo, começou a postar os seus vídeos e as coisas começaram a dar certo. Mas antes disso, foi final de... Não, começo de 2023, eu tinha parado de jogar Brown, né? Tipo, eu parei de jogar. Largou mesmo? Larguei. Putz. Fui pra vida dura, né? Nossa. Trabalhou do quê? Vida dura. Trabalhei de telemarketing. Eita, já trabalhei de telemarketing também. É duro, né? É duro. A vida é dura, né? Todo mundo já, né? Nossa. É, tipo, o primeiro emprego, sabe? Ou é telemarketing, ou é mercado, ou é um... É isso, não tem jeito. É, não tem jeito. Aí, tipo, eu fiquei lá e falei, cara, mas essa vida tá dura. Aí eu falei, não, tá dura essa vida. Muito bom. Aí... O cara não gostava de treinar? Nem trabalhar. Não gostava de trabalhar? Não, o treinar eu até gostava, mas, tipo, assim, eu ficava sem vontade, porque ele já tava cansado. Exausto, né? É, aí, tipo, eu comecei a mexer, tipo, com a internet mesmo, sabe? Tipo, TikTok, essas coisas. Aí eu comecei a ganhar dinheiro mesmo com o TikTok. Aí eu falei, ah, tranquilo, dá pra, tipo... Eu tava ganhando bem mais que no telemarketing, só com a internet, mas só ler, ah, tranquilo. Aí eu ganhei por uns meses, aí, tipo, eu voltei a jogar Brawl no final do ano. Aí... Ah, então o conteúdo que você postava não era de Brawl? No TikTok? Não. Era, tipo, sabe aquelas contas dark? Ah! Eu tinha que ficar dançando lá, mano. Meu tio dançava. É, só no... Mas eu manjo, tal. NPC, eu manjo, eu manjo. Obrigado pela rosa. Obrigado pela rosa. Meu Deus. Aí eu chegava lá, tipo... Aí, tipo, eu tinha uma renda ali boa, tipo, por uns meses, deu pra ganhar bem. Aí eu falei, ah, mano, a internet dá um dinheiro bom, né? Vou tentar, tipo... Aí eu vi, tipo, que o Brawl tava, tipo, bastante gente tava jogando. Eu falei, ah, mano, vou voltar a jogar pra ver se eu gosto. Só que quando eu voltei, eu achei horrível. Por quê? Tinha lançado hipercarga, na minha época não tinha hipercarga. Aí eu falei, mano, isso aqui é muito roubado, não tem como jogar. Tipo, o cara pega hipercarga, luta em você e vira o jogo. Falei, não, isso aqui é uma porcaria, isso aqui é que lançaram. Aí, tipo, eu passava muita raiva. Eu até pedia pra jogar com o meu amigo Zó aqui, só que ele falava, não, não dá pra jogar com você, não. Você é muito ruim, mano. E você ainda acha a hipercarga ruim até hoje? Não, hoje em dia é bom, porque eles balancearam, né? Ah, tá. Não tem aquele negócio mais de você recarregar, tipo, a hipercarga ficar recarregando, porque era muito roubado. Aí, hoje em dia tá suave. Aí, tipo, depois de... Aí eu comecei a fazer os vídeos, né? Aí eu lembro que eu fazia um outro... Tipo, um vídeo ou outro estourava, mas, tipo, nada muito... Uau. Aí o Tufo, ele começou a fazer os highlights no showdown, né? Aí ele começou a fazer, ele estourou muito lá e, tipo, falei, caramba, tá da hora. Aí eu pensei, mano, vou ver algum Brawler que ninguém joga. É, então, essa foi a pergunta do Rafael Rocha. Como que você começou a gostar do Dyna? E sobre isso você vai falar agora? Comenta pra gente. Tipo, eu já gostava antes do Dyna, mas, tipo, não era, assim, meu favorito. Qual era antes? Ah, tipo, era de épocas, assim, eu gostava... Mas o que eu mais gostava era Mortis, Byron e BB. Aí, não, e de lançador também. Tipo, não era os preferidos, mas eu gostava muito de jogar. Certo. Aí, eu falei, ah, vou ver um Brawler que ninguém joga. Aí, tipo, eu tava tentando primeiro fazer igual do Tufo, né? Piper, coach, assim, Brawler normal. Aí eu falei, ah, mano, por que eu não jogo de Dyna? Tipo, sabe aí, já dá os pulos de Dyna? Falei, ah, por que eu não faço isso no showdown? Faz uma zoeira. Aí, tipo, no começo, se você for ver, tipo, ainda nem era tão... Não era tão bom. Eu dava uns dois pulos, matava um cara. Aí, só que o vídeo estourou, porque, tipo, a música que eu botei junto, né? Aquela Mandela lá, tipo, combinou. Aí, tipo, eu lembro que ainda quando eu postei o vídeo, o Motep falou assim. Nossa, a música que você postou, combinou com o seu vídeo do Dyna? Tipo, ele do nada falou isso. Falou do nada. Aí, tipo, o vídeo estourou. Aí, eu falei, mano, se eu postar outro de Dyna com a mesma música? Eu postei. Aí, tipo, eu fui postando. Aí, quando eu mudava a música, o pessoal falava, ué, cadê a... A Mandela. Por que você não tá postando com ela? Tipo, eu via que pegava menos, viu? Falei, não, então eu vou ficar só fulodando essa música junto com os de Dyna. Sim. Aí, nem se estourou e, tipo... Deu bom. Deu bom. Tipo, era todo o vídeo que eu postava no TikTok, era mais de um, dois, três milhão. Todos, todos. Nossa. Aí, o Pirulito perguntou qual que é a melhor skin do Dyna que ele tem. Qual a melhor skin pra você do Dyna? Terminando a sequência de... Faz um top, um ranking aí, um top um ou dois aí. É, top três de Dyna. Top três. A primeira do... A mais top. Cozinheiro. Cozinheiro? Da hora. A segunda do Natal, eu acho. Do Natal? Caramba. Do Natal eu acho da hora. E a terceira, eu acho que é a do Robô mesmo. Do Robô eu acho da hora também. Do Dyna Máquina? É, do Dyna Máquina. Essa é uma das minhas preferidas também, que tem o pintinhozinho aqui. É, porque, sei lá, o outro dele parece que o Alcântara é maior. Diferente, parece, mano. Parece que o Alcântara é maior dessa última. Eu falo isso, o meu nome me anomizou. Parece. Eu gosto da do PSG também. Eu jogo com ela. Eu acho ela bonitinha, ele arrumadinho, com a pita, né, também. É legalzinha também. E você passou a gostar do Dyna, começou a utilizar ele, mas ele é o seu Brawler favorito? É. É, essa é uma boa, porque nem sempre pode ser, né? Estourou com ele, mas vai que não é, né? Exatamente. Às vezes você tem um outro Brawler que você também gosta tanto quanto o Dyna, ou não? Tem, tem. Segundo hoje, qual que é? Segundo é Bibi. Eu gosto. Sempre gostei muito de Bibi. Top. Então, ele joga de lançador e de tanque também, mano. Tanque. Brabo, mano. Agora, o Lelê falou que você não é bom no Dyna, não, mano. Fala pro Lelê o que você acha dele, mano. Ele falou, ele não é bom nem no Kudaina dele, mano. Fala pra ele pular meia hora de pula, ele falou. Fala pra ele pular meia hora pra ver se aprende. Eu falei, eita, mano. Ô, Lelê, um dia eu vou te dar umas aulinhas de Bibi, porque ele fala que é a melhor Bibi da lá, né? Aí eu vou dar umas aulinhas pra você, pra ver se você dá uma melhorada, porque tá feio o negócio da feio. Não dá pra trocar, não. Não dá, não dá. Aí, Lelê, deu ruim, mano. Aí, deu ruim, Lelê. Complicou pra você, né? Mentira, mas o Lelê é meu parceiro também, o Lelê. O Lelê é parceiro. É isso, mano. Ai, mano, muito bom. E aí você começou a fazer essas publicações, começou a dar certo, aí você insistiu. E hoje em dia você tá no TikTok, no Insta, no YouTube, em todas as plataformas, Kawaii, e tudo. Não, Kawaii não. Ah, eu também não posto no Kawaii também. É porque o Kawaii não tem público de Brau. Tipo, a gente já tentou já. Ah, entendi. Até bom saber, né, Bruna? É, então. A gente viu que não tinha público, e a gente falou, ah, só essas três aqui que realmente tem gente. E, inclusive, é Toddix, Toddix Brau, como é que é o seu arroba? Só Toddix mesmo, arroba, Toddix. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Exatamente. Segue ele lá. Qual a principal diferença que você vê? Existe alguma? Porque você cria ali o shorts. Aí você posta o mesmo em todas as redes, tem alguma diferença? Alguma é mais difícil de crescer, outra é mais fácil? Pra você, claro. Pra você. O que eu acho, eu acho que o shorts é o mais difícil dos três, porque você tem que, eu acho que, quando é YouTube, você tem que manjar mais do algoritmo, assim, tipo, não é só você chegar lá e postar, igual, por exemplo, o TikTok. Mas eu acho que, eu acho que dos três, hoje em dia o Insta eu acho que é o mais fácil. Se você postar de Brau, eu acho que o Insta. Eu acho que é o mais fácil de crescer. Que legal. E o Insta é bem importante, né, mano? Muito, mano, muito. Muitas marcas. Empresarial é muito bom. Então, por isso que agora eu tô, tipo... É o melhor, pra você fechar a coisa é o melhor. Antes, tipo, eu não postava nada no meu rosto, que eu queria, tipo, meio que deixar, tipo... Não, tem que pôr, mano. Igual o Fisk, sabe? Tipo, sem... Porque o pessoal acreditava muito que eu era da gringa, então eu queria manter isso, pensar que ele é gringo. Porque o meu público era muito gringo, eu falei, ah, não, quero manter uma identidade assim. Só que eu comecei a pensar, falei, ah, mas isso aí não tá me ajudando, tipo, a monetizar de alguma forma. É, como é que você é chamado pra um evento? É, então, exatamente. Aqui no Brasil, tipo, os melhores do ano no TikTok, você não vai ser chamado. Então, exatamente. Aí eu pensei, não, agora... Aí eu tava esperando, tipo, essa Casa Brau pra, tipo, começar a usar mais do rosto, entendeu? E tem outra também. Você alcançou uma marca já. Muito boa, né? Essa já tá bem. Então, hoje em dia você já tem um número bem legal e agora você pode ir devagarzinho. Tem que surfar na onda agora. Trabalhando isso e aparecendo. Bem legal, mano. O Miguel Pineda falou, e eu acho que é interessante pra quem quer gravar shorts e tal. Quantos takes ele usa pra gravar os shorts? Quanto tempo você usa aí pra... Você consegue gravar pra poder ter o que você quer? E depois, como é que você faz isso aí? A edição é muito trabalhosa? Como é que é pra você? Não, é tranquilo. Eu acho que... Por exemplo, é que depende do Brawler, né? Sim. E também do dia. Tem dia que você tá muito ruim, que você abre a relação de jeito nenhum, aí demora. Mas num dia, assim, normal mesmo é uns 40, 50 minutos pra eu, tipo, fazer as jogadas. Pra pegar um. Um shorts. É, um shorts. 40 minutos jogando pra você conseguir ter conteúdo pra um shorts. Não, no caso, tipo, eu acho que tudo já. Tipo, jogando, edição. É que depende. Ah, já com a edição. Ah, tá. Fazendo tudo, tá. Tem dia que não demora muito, não. Geralmente não demora. Só quando... O Belê ia falar que é porque isso é ruim, mano. Não. O Belê ia falar que é porque isso é ruim, mano. O Belê ia falar isso aqui, mano. Não, tem dia que você acorda, você joga, joga, joga. A criação é osso, né, mano? Tem dia que não vai, mano. É. Aí, deve ter vontade de falar... Aí, você fica lá perdendo o maior tempo, mas fala... Finalmente. Quando eu saio, pelo menos eu falo. Agora eu fui. Então, aí você falou que gostou da hipercarga. Você gostou dessa hipercarga só porque o Dyna tem uma agora, né? É. Ah, deu bom, né? Tem uma carta na mão. A dele é roubada, eu acho. Você acha roubada? Acho. É, ela é forte mesmo, mano. Tem mais aí, Bruno? O Binho mandou... Você tem um recorde mundial de Piper, é isso? Tenho. Ah, é? Ele falou assim, como foi a sua trajetória pra pegar o recorde mundial de Piper? Foi muito difícil? E quais as pessoas que mais te ajudaram? Difícil, difícil assim, não foi. Mas é porque o ruim é que, tipo, demorava muito. Tipo assim, até os dois mil, tipo, demorava uns 15 minutos pra achar a partida. Tipo, não demorava assim, tanto, assim. 15 minutos. Só que depois dos dois mil, era tipo meia hora pra uma partida. Aí se você perde, tinha que pegar, ir lá pegar um streak com outro boneco. Aí você tinha que jogar, jogar, depois voltar. Aí pra recuperar, tipo, uma, duas horas. Pra recuperar, você perdeu. Nesse nível, só por curiosidade, você perde a mesma quantia, perde 10? Mesma coisa, é, mesma coisa. Ah, igual quando você vai puxar ranking 35. É, mesma coisa. Só que o problema é que demora demais. E qual é o recorde? É, 2.146, eu acho. Nossa, tem vídeo lá no seu canal? Tem. Da hora, vai. Tem, depois eu tenho que assistir esse aí, né? Galera que tá aí, ó. Já pode ir lá também assistir, né? Quem vai bater o recorde dele, hein? Você é louco, bravo. Alguém já tomou o recorde, não? Acho que não. Caraca. É porque tem gente agora que faz aquele bug, né? Tipo, dos bonecos nível 1, 4 mil, 5 mil troféu. Aí, só que isso aí não conta no zero. Ah, não, é. Aí, quem me ajudou, que eu lembro, foi o Vitinho, o Núcleo, Lele me ajudou bastante, Brabão, Redzin. Eu lembro, assim, agora mais eles que me ajudaram bastante. Top, mano. Top demais. Se você fosse fazer um ranking, assim, dos melhores jogadores de Brawl, assim, o seu top 5, melhores jogadores de Brawl do competitivo hoje em dia. Hoje em dia? É. Primeiro, P.E.K.K.A. Não tem nem discussão. Segundo. Segundo, eu acho que eu vou de Fire, que eu acho que o Fire é muito bom. Terceiro é Dinho. Nossa, o top 3 é praticamente 100%. Todo mundo falou isso, mano. É porque não tem como, eu acho. Acho que o top 3, todos os nossos convidados falaram esse, esse top 3. Só invertendo a ordem, né? Eu acho que os 3, tipo assim, os melhores, assim. Caramba. Aí, quarto. Imagina um time desse? É. Tá bom. Tem que ver se dá liga, né, também. Mas é impossível, porque o Motep e o P.E.K.A. não separa. Ele é igual, ele é um casamento. Não tem como. Aí, tipo, quarto, eu acho que o Motep. E quinto, eu acho que o Jubileu. É o Dog mesmo, um dos dois. Aham. Top, mano. É, então, acaba sendo os dois melhores times da região mesmo. Acaba entrando ali, né? É. E se a gente fosse fazer, aí é gosto, né? Não se discute, né? Mas se você fosse falar, assim, eu não sei se você teve uma inspiração para você criar conteúdos, porque pelo que me parece, não, né? Você basicamente encontrou ali um modelo para você postar os seus shorts. Mas tem algum criador de conteúdo, assim, que você fala, mano, esse cara é muito zika, mano. Ele é zika de verdade mesmo? Um dia eu quero chegar nesse nível, assim? No caso, assim, do, tipo, conteúdo, essas coisas? Conteúdo, é. Ah, eu gosto de namorar para os meus amigos, né? Aham. O Pitinho, o Pitinho. Aí, ó, tá puxando o saco. O Pitinho, o Pitinho, o Pitinho, o cara. Puxar o saco um pouco dos vans. Os caras são bravos mesmo, né? Os caras são bons, os caras são bons. Imagina conciliar isso, né? Que nem vocês três, né? Acho que você, o Pit e o VT, dos que eu me lembro, são os que conciliavam mais conteúdo e jogabilidade por mais tempo, aí, né? É. E se você, então, tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta, de repente, para o VTzinho, o que você perguntaria para ele? O que eu perguntaria? Eu sei. Deixa eu pensar aqui. Não vai falar do apelido dele, hein? É, do Zó. É, os caras. Falar de apelido, tem um aqui pra você ver o apelido, hein? É verdade. Do amigo seu, mano. Deixa eu pensar uma pergunta. Nossa, é difícil, hein, mano? Difícil? É treta. Eu acho que eu perguntava assim, ah, não tem como você me fazer um pix aí de uns mil reais? O cara falou que cheirava dinheiro, mano. Falou, quando ele estiver chegando, você vai sentir o cheiro lá fora. Eu falei, eita, mano, que isso? É isso, a gente vai fazer essa pergunta pra ele, hein? Vamos falar. Vamos guardar essa pergunta aí, mano. Tem uma pergunta aqui do João Breno, que é um pouco mais específica. Ah, não, do João Breno não, ah, do Éder. Pergunta pro Toddix, ele fala assim, você e outros players falam que hoje o Brawl é mais comp do que habilidade. Isso é bom ou ruim pro jogo? Não, eu acho que é bom. Porque eu acho que se fosse depender só de habilidade, ia ficar sempre os mesmos times, tipo, no top. Mas aí quando é, tipo, comp, é mais inteligência, eu acho que, tipo, dá pra chegar a um outro time e, tipo, surpreender. Porque se depender de habilidade, tipo assim, querendo ou não, é muito monopolizado, pelo menos aqui na Latam. Aham. Mas se for comp, assim, tipo, às vezes... Foi que nem lá no All Stars, lá, tipo, o time do Yama botou lá o RT pra defender o cofre. Nossa. Eu nunca tive isso aqui no lado. Nossa. Os caras analisou, tipo, e eu falei, tipo, na hora que pegou eu falei, ah não, o time Tufa já ganhou. Só que aí eu vi, eu falei, caramba, tipo... Mandaram bem. Os caras é bom, mano. Na hora do draft, eu lembro que eu comentei, eu falei, mano, a única possibilidade aqui é tentar segurar a Melody. Vamos ver se ele vai conseguir. É, apareceu uma parede, velho. Tancou tudo. Eles foram bem inteligentes, esse time. Eu lembro na qualificatória online que eles picaram o Daryl, de last pick. Ganharam por isso. Ganharam por isso, exatamente. E depois lá no presencial também surpreendeu bastante. É, meu cara, acho que se a gente tava falando de apelido, chegou a hora, né? É, então, tem uma pergunta aqui de um amigo seu, famoso Marcel, falou assim, pergunta pro Toddix por que chamam ele de Gari. Ah, esse apelido é assim, é que tipo assim, a gente tava ali numa... O Firecrow, né, ele tava fazendo numa live, ele tava lá na Europa, né? Ele tava jogando o Mundial. Aí, tipo, tinha acontecido umas coisas lá, tipo, que é meio duro de ficar falando. Ih, mano. Não tem problema não, cara. Depende do que... É. Não, eu vou falar assim, mais por cima assim. Tipo, ele tinha terminado, né? Ah, tá, tá. Aí, tipo, ele ficou contra a menina lá na Europa. Aí, tipo... Meu Deus, mas tá todo mundo sabendo disso, mano? Pelo amor de Deus. Mas se ele não tiver sabendo, o cara vai saber. Meu Deus. Pedindo pra falar, vou falar. É isso. Aí, tipo, a gente tava tudo em cal. Aí, eu fiz um fake, né, chamado Garido Brau e entrei na Twitch lá. Mentira, mano. Nossa, mano. Tava tudo em cal. Aí, a gente... Tipo, a gente começou a ficar zoando na live, né? Aí, teve uma hora que, tipo assim, eu falei... Garido Brau. Aí, eu falei assim, é... Ah, qual você prefere? Eu falei o nome da ex dele e a da outra que ele tinha ficado. E nessa... Nossa. A ex dele tava na live. Meu Deus. Tipo, tava brigando com a menina no chat. Aí, tipo, ele ficou... Ele falou, o que esse garido tá falando nesse chat? Não sei o que. Quem é esse garido? Quem é esse garido? Esse doente. Ele não sabia que era você. É, tipo, lançava tudo na causa do ano, tipo... O Todd Jicks aqui só no canal Dark dele, tá ligado? É. Aí, nisso... Aí, nisso, eu lembro que depois eu saí da cal, ele entrou... Aí, ele falou, mano, esse garido é ou é o Jureg ou é o Todd Jicks. Mano... Ele já aprontou alguma com você também ou ainda não? Ah, direto. Eu farei meio... Descontou já? É? Meio doido. O que ele fez pra você aí, mano? Conta uma também. Nossa, agora eu acho que eu não vou lembrar, mas, tipo, assim, ele é direto de ficar zoando assim. Tipo, ele sempre foi de zoar muito também. Aí, tipo, tem hora que a gente pega pra zoar ele muito também. Tipo, ele fica louco também. Mas ele não costuma levar muito pro coração, não. É, não pode, né? Tem que zoar e também tem que aceitar, né, mano? Não lembra da época do Emerick? Ele e o Emerick tinham uma treta meio... Era meio que... Era o Fire, tipo, ele era um dos caras que mais zoavam, assim. Tipo, aí... Jogava muito, mano. Aí, o Horowitz falou, não, o Horowitz vai pegar o Fire, mas vai zoar com ele também. Aí, o Horowitz pegou. Agora é a hora. No Creators, acho que teve uma zoeira danada dele com o Emerick, que ele ganhava. Depois ia no Twitter e falava uma zoeira. Falei, achei fácil. Emerick é fácil. Foi. No geralzão do Brawl. Ele ficava rodando na frente dele. Nossa, uma zoa. Nossa, rolou várias... Era engraçado. Essas proezas ali, mano. Mano. Qual foi o... No Brawl Stars... Eu imagino qual seja a resposta já, mas o que o Brawl Stars já te proporcionou de melhor na sua vida? Você fala, cara, isso aqui, mano, devo muito ao Brawl Stars. Ah, eu acho que, tipo assim, a questão financeira também, tipo, amizades também, bastante. Tipo... Pessoas assim, tipo assim, que eu falei, caramba, tipo, eu nunca pensei que ia conhecer. Que nem você, tipo, eu nunca pensei, cara. Real, real. Mas assim, você parava a mensagem, tipo, eles falavam, caramba, tipo, eu nunca pensei que eu ia estar conversando, assim, com os caras, tipo... Ontem eu tava falando isso aqui. Com aquela ideia. É. Aí, tipo, você acaba pegando, assim, falando... Não, dá hora que isso acontece, né? Tipo, mó choque de realidade. Mas acho que foi mais questão disso. A questão mesmo do dinheiro e das amizades que eu fiz. Qual é a pior amizade sua no Brawl? Pior amizade? Qual o sentido? Na trollagem mesmo, na resenha. Ah, o Lele. O Lele é a pior. Pior amigo. Sapão, você é o pior amigo, Sapão. Qual que é o melhor amigo, mano? Não, mas fala mais do Lele, pelo amor de Deus. Não, vou te cortar. Da outra vez, eu lembro que ele saiu o podcast, eu vim assistir, ele tacou o pau em mim aqui nesse podcast. Vixe, agora é a hora da volta. Ele tacou o pau. Eu falei, Lele, quando eu for lá, eu vou acabar com a sua vida. Então, o que você acha do Lele? Conta pra gente. Como pro player aí, como criador de conteúdo. Deixa eu dar uma respirada aqui, peraí. Deixa eu dar um pulinho aqui, já volto. Deixa eu dar um pulinho. Tipo assim, o Lele, ele é muito vagabundo. A gente já tacou o pau nele várias vezes, falando, Lele, você tem que fazer isso aqui. Faz um negócio bem feito, não sei o quê. Foi que nem depois da Casa Brau. A gente fez a Casa Brau lá. Os vídeos dele estourou lá. A gente falou, Lele, depois que você sair, você analisa algum vídeo que alguém estava na Casa Brau, algum conteúdo parecido com lá. Você faz, porque vai dar bom. Aí chega lá, ele posta um vídeo. Ah, como eu ganhei do time do Locotrons. Tipo, um vídeo nada a ver com a Casa Brau. Aí eu falei, não, Lele, você tá de brincadeira. Eu lembro que chegou eu. Não é possível. Você tá de brincadeira, mano. Você é burro, Lele. Você é burro. Você é burro, burro. Porra, boy. E ainda na Casa Brau tem um vídeo dele que foi muito bom. Foi tipo assim, foi um, tipo, não lembro se foi X1 ou foi tipo 2V2. Ou foi do VT. Nossa. Que ele pegou o tablet do VT, né? Mas foi engraçado. Coitado daquele rico. Mas teve um, como que fala? Teve um vídeo que a gente fez com ele, pro canal dele, que era tipo, acho que era showdown, tipo, o último que ficasse e, tipo, entrava na banheira de gelo. Só que às vezes ele postar o vídeo, tipo, as partidas, tipo, pagando desafio, ele postou só entrando na banheira. Tipo, ah, Casa Brau entrando na banheira de gelo. A gente falou, Lele, você tá de brincadeira. Ai, caraca. Você tinha que ver o que o Pete falou. O Pete acabou com a vida dele lá. Falou, não, Lele, você tá de brincadeira fazendo um negócio desse. Falta o Pete mandar ele embora lá da casa. Nossa, mano. Meu Deus, mano. Vacilando. Caraca, deu uma vacilada. É... E aí a gente entra no assunto da... Ah, não, é? Qual é o melhor amigo agora? É, qual é o melhor amigo? O cara que você fez aí no rolê do Brawl Stars. Você falou, mano, esse maluco aí virou meu amigo pra sempre, hein? Nice, tem o Tufa também, o Lele. É, não tem jeito, né? O Lele também. Ele falou mal dele, mas ele sabe que ele é meu sapio. É o fofinho, é o ursinho do Brawl. Ele é o melhor e o pior amigo. É o ursinho do Brawl, né? É aquele mal necessário, né? A gente falando de mansão Brawl, né? Pô, foi muito incrível, né? E já, inclusive, você já comentou, né? Que vai ter a próxima mansão. Acho que a galera vai ficar muito ansiosa pra isso. Conta pra gente alguma coisa que ninguém sabe que aconteceu lá, mano. Ah, da vez. Que o Vietêzinho e o Caio Dog saíram na mão lá na mansão Brawl. Saíram na mão, mano? Deu um batalhão nele lá, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus. Ah, foi, é verdade. Ele começou a bater, né? Não, isso aí não foi gravado, isso aí. Mas não foi tão forte. Tipo, não foi, tipo assim. Mas eles viram uma brigadinha lá. É porque, tipo assim... Um provoca no outro, direto. É, é porque, tipo assim, o Caio Dog, tipo assim, ele é muito folgado. Muito folgado. Não folgado, tipo de fechado. Mas folgado, tipo assim, tipo de largado, entendeu? Ah, tá assim. Tipo, você tá dormindo, é perigoso ele mandar você sair da cama pra ele dormir, entendeu? É tipo isso. Aí, tipo, ele ficou lá. Foi folgar pra cima do BT. É, aí, tipo, tem hora que ele gosta muito dessas brincadeiras de mão. Aí, tem hora que, tipo assim, o cara revida. Só que ele ficava bravo. Aí, tipo, aí começou a ficar um revidando. Aí, isso aí, ele vinha folhado, se trepou e quebraram tudo lá. Meu Deus do céu, mano. Pelo menos não quebraram o Lúcio, que nem o Tufo, né? É, teve isso também. Meu Deus do céu. E a sorte foi que a mulher da... Tipo, tinha a câmera dentro da casa, aí a mulher não viu. Mano, imagina se ver na hora, mano. Tava lascado, né? Ó, mandou um salve pra ela, inclusive. Eu tô brincando. Salve tia do Airbnb. Muito bom, mano. Foi legal, mano, esse projeto, né, velho? Foi, foi da hora. Só que, tipo assim, lá... Tipo, foi muito da hora, só que, tipo assim, o problema é que tinha o limite lá, né? Tipo, a gente ficava muito cansado, às vezes. Tipo, não conseguia fazer, tipo, os nossos, porque, tipo, tinha muita gente. É por isso que nessa gente falou, ah, vamos fazer uma... Tipo, com menos gente. A gente vai fazer, tipo, menos vídeos. Só que, tipo assim, todo mundo consegue fazer, tipo, tranquilo, entendeu? Entendeu. Só que, tipo, foi da hora. Foi muito da hora lá. E todas essas ideias surgiam lá na hora? Ou algumas vocês já levaram de casa e algumas surgiram lá? Ah, algumas foram lá e outras vieram antes. Mas ali foi meio vagabundagem aquela casa ali. Na verdade, aquela casa... Tipo assim, era pra... Porque era pra gente trabalhar 100%, a gente trabalhou 40%. Eu sou de 60, foi... Nossa, mano. Mas ainda assim vocês produziram bastante, mano. É, deu bastante coisa, bastante. Foi, mas não deu pra fazer muito também, porque, tipo, o Pete ficou com dengue lá e... É, ficou dengoso. E dos vídeos que vocês fizeram, qual foi o que você mais gostou de fazer? Que eu mais gostei? Deixa eu ver. Teve o do... Teve os de zoeira aí, da hora. Teve. Teve o da... Da bexiga? O da bexiga foi da hora. O da... Do esconde-esconde também, do caudal, que foi da hora. Teve o do... O do Lele também foi da hora, da banheira de gelo, né? Que ele tirou o começo ali, mas tinha sido da hora. É um cavalo. Engraçado. Oi, você já... Jogando profissional, você já chegou a viajar pros outros países também? Pra poder disputar os torneios? Ainda não. Nesse caso, não. Não, nesse caso, não. Tem alguma novidade que você possa falar sobre esse sentido aí ou ainda não? Você vai viajar, que a gente descobriu. É, então. Que mês que vem, a gente... Eu, o VTzinho, o Juan Carlos e o Nice. A gente vai estar aí no... Representar o Brasil, né? O Juan Carlos é mexicano. Ele é mexicano, né? Mexicano. Mexicano, só que ele vai estar jogando pelo Brasil. A gente vai lá pra Israel. Jogar aí um campeonato que é Brasil contra Israel. Aí, mais informações lá em breve, né? Em breve. Segue o Instagram, né? Segue o Instagram, que vocês vão acompanhar lá. Já tem dado isso daí? Ainda não é pra cá. Vai ser dia... 21 ou 22 de agosto. Mês que vem? É. Dia 21 ou 22. Vai ficar de olho. Vai ficar de olho. Representa a Nice Lai, mano. Pelo amor de Deus, né, mano? Lai tá em guerra, mano. O VTinho, o Nice é ruim demais, mas... Vixe. Eu carrego ele. Tá de boa. Então, o Todd, que se carrega, então. Se não banirem o Dyna, você leva. É, eu levo. Então, fechou. Meu Deus, mano. Maluco. Doideiro. Depois a gente faz um recorte. Pra poder ver se vai... Depois ver o resultado, né? O que é. E, assim, o momento mais triste, assim, em relação ao Brawl Stars? Triste? Não, acho que era triste, assim, mesmo. Era mais no começo, tipo, quando, por exemplo, você ia pra uma mensal. Aí, tipo, você perdia. Tipo, no começo, você ficava, tipo, mano, ficava tristão. Quando eu perdi, assim. Só que depois eu comecei a tomar tanta taca que eu acostumei. Aí, tipo, não sentia mais a derrota. Vocês brigavam muito nos bastidores? Ah, no começo eu era muito chato jogando. Tipo, assim, o cara errava. Nossa, pergunta pro Lelê. O Lelê errava. Eu começava... Mano, ela destruiu o Lelê na cara. Falava, não, Lelê. Não dá. Você é ruim demais. Você é aquilo. Tipo, nós brigava muito. Aí... Mas depois eu fiquei, tipo, mais de boa com essas coisas. Não compensa, né? É. Eu era mais novo. Aí, tipo, eu era mais estressado, assim. Hoje em dia, eu jogava tranquilo mesmo. E agora você de fora. Você conseguindo ver de fora o competitivo. Você já tá out, né? Totalmente out. O que você acha do cenário brasileiro? Os jogadores brasileiros têm como bater de frente com os gringos. A gente já tentou algumas vezes. Quase chegou a ser campeão mundial. Como é que você tá vendo o cenário brasileiro agora de competitivo? Você acha que a gente tem chance? Como é que tá? Então, tipo assim, hoje em dia, eu acho que, tipo assim, as nossas chances são menores do que antes. Tipo, antes eu acho que a gente tinha mais chance do que... Ah, é? É. Por exemplo, na época lá, tipo, que era Marcel, Fire, Tufa. Essa época eu acho que a gente, tipo, era melhor lá fora. Foi o auge. Aí, tipo, por exemplo, no último mundial, eu sei que a gente caiu contra os campeões, né? Mas, menos assim, foi um desempenho... Foi um desempenho muito abaixo. Só, não, é porque o outro, tipo, começou fazendo 2x0 na Zeta. Tipo, se perder pra Zeta, acontece, né? Porque é a Zeta. Só que hoje em dia eu acho mais difícil porque os times lá de fora, igual o Montep falou, tipo, os caras lá, tipo, tá muito bom. Entendeu? É até o que falou, tipo, e se ir pro LCK e não cair num grupo, tipo assim, suave, tipo, é muito difícil de passar. Muito difícil. É meio treta, né? Por isso que ninguém queria ir. É uma vaga, né? Pra quatro ali, é difícil. Porque sabe que, tipo assim, quem for pro LCK vai ser muito difícil de passar. Muito, muito difícil. E também, pô, quando a gente pega assim, vê a Crise Racon jogando, os caras parecem que jogam o Brawl 2. É que, tipo, eles é muito burro de comp. Mas... Todo mundo fala isso, mano. Eles já estão no próximo opidente, né? É, eles é muito... Tipo, de comp, eles são muito ruins. Mas, tipo assim, eles pegam a comp ruim, só que na mão deles fica boa, entendeu? Porque, tipo, os caras é muito bom no dedo. O que você acha? Por que você acha que a comp deles é ruim? Não é o primeiro, eu acho que é o terceiro cara que fala isso aí. Porque, realmente, tipo assim, eles pegam uns drafts, assim, tipo, que você... Na hora que você fala, tipo, não tem sentido o que eles tá pegando. Tipo, ele consegue trazer, mesmo com um boneco ruim, entendeu? Aí vocês chegam a testar essas comp que eles fazem lá aqui pra ver se dá certo e não dá. É isso? Ou vocês nem... Não, é questão que, tipo assim, por exemplo... Eles só analisam e falam... Vamos supor que, tipo, tem uma matchup que seja pra botar um tanque. Aí, do nada, eles vão lá e botam um atirador. Tipo, que não tem nenhum sentido. Aí, às vezes, a gente pensa que é porque os caras gostam, mas eles falam, não, bota isso aí na minha mão que eu trago. Porque, tipo, não tem sentido, entendeu? Tem umas comp que, tipo, muito nada a ver. Se você... Então, você tá falando que o Brasil não tem as melhores chances, que já teve, né, em outras possibilidades ali. Se você pudesse cravar ali naquela câmera, quem vai ser o campeão mundial de 2024? Qual é a equipe? Tem uma equipe favorita. Campeão? Tipo assim, é que se falar Crazy Racoon, fica muito, tipo... Mas pode ser, ué. É, então. Não ganharam o último, mas... Pode ser, mano. Crazy Racoon seria... Pra mim, tipo assim, o time que se eles tiverem comp boa, tipo assim, ninguém vai ganhar deles. Se eles tiverem comp boa, ninguém vai ganhar deles. Muito difícil, muito difícil, muito difícil. E quem que vai enfrentar eles nessa final? No caso do... Ah, nessa final? Quem você acha que seja uma SSG, uma FUT? É que, tipo assim, tem uns problemas, né? Que nem a SSG, por exemplo, que é o Dog presencial, ele não é das melhores, entendeu? Tipo, ele é bom. Só que no presencial ele dá uma... Uma chacoalhada. Ele sente bastante, né, mano? Vocês também percebem? É. Parece que ele sente, quando não dá certo alguma coisa, ele sente muito e aí cai. Tipo, começa a jogar bizarro, ué. É muito louco isso, né, mano? Às vezes é psicológico. Ele é bem... Até pelo que você tava falando aqui agora, pouco lá da Mansão Brau, ele é bem explosivo. Quando ele perde, ele fica muito triste. Quando ele ganha, ele começa a pular. É, ele fica louco. É, louco. Então... Mas dá pra perceber que, pô, vindo de resultados ruins que eles estavam vindo, eles conseguiram colocar a cabeça no lugar e trouxeram a mensal, né? Voltaram, né? Trouxeram a vaga direta e garantiram, né? Então, esse já é um meio passo andado. E acredito que eles vão vir muito forte aí pra esse Mundial, né? Tomara, tomara. Mas é que também é difícil cravar, porque agora, tipo, cada ano que passa o Brau fica muito diferente, né? É, mudou tudo, né? Aí, tipo, agora já é muito pique. Aí, tipo, se realmente eles picarem muito bem, dá pra ganhar. É. Entendeu? Mas eu acho que, tipo, se for, por exemplo, uma matchup 50-50 contra o time do Tença aí, eu acho que não ganha. É, entendi. Por isso que eu acho que eles têm que tentar ganhar nas compras. Aí eles conseguem... Aí sim. Tem que estudar muito, então. E trabalhar com um coach, né, também. É, tem que estudar muito, senão eu acho muito difícil. Entendi. Aliás, coach pra você faz diferença, mano? Como é que é pra você? Hoje em dia, sim. Antigamente, eu não sentia tanto. Eu achava, tipo, mais só no meio da partida que fazia diferença. Mas, tipo, por exemplo, o comp, na época que eu jogava e tinha coach, tipo, assim, eu analisava junto com o coach. Aí, tipo, eu via que ele fazia mais diferença, tipo, no jogo mesmo. Porque no pré-jogo... Durante jogo. É, porque às vezes ele queria, tipo, os coaches que eu tinha, tipo, queria ter são as compras que, tipo, o jogador sabe, às vezes, o que é bom. Aí o cara queria ter são negócios, que eu falava, mano, isso aqui não tem como, entendeu? Mano, não tá doido, né? Não tem como, esse cara tá louco. Não tem como, isso aqui é muito... E também como eu era muito, tipo, explosivo assim, aí, tipo, eu ficava reclamando. Falaram, não, não dá pra treinar com isso aqui não. Eu ficava brigando, porque era complicado. Mas, tipo, depois eu fiquei suave. Mas eu acho que hoje em dia, sim, faz muita diferença. Mas antes eu acho que não fazia muita não. E saindo um pouco do cenário do Brau, ou não, né? Pra sua vida aí, os seus planos, suas metas, seus objetivos aí, quais são? Quais são? É, aliás, você bateu uma meta agora grande, né? Conta pra gente aí como foi também, e depois conta pra gente o futuro que você pensa. Então, acabamos de bater aí no YouTube um milhão de seguidores, né? Muito obrigado aí, caso você esteja assistindo, que é meu inscrito. Obrigado aí pela contribuição. É, tipo assim, eu fiquei muito feliz. Só que também agora minhas metas, assim, pro futuro mesmo, acho que é mais questão de garantir mesmo uma instabilidade financeira, sabe? Tipo, ajudar a minha família. Tranquilizar, né? É, dar uma tranquilizada, sabe? Pra, tipo, por exemplo, se acontecer de acabar, tipo, eu não depender só daquilo. Aí, tipo, trabalhar minha imagem pessoal também, eu tô buscando bastante isso. Tipo, aparecer mais com o meu rosto, e por isso que na Casa Bras, eu vou começar a fazer, tipo, eu vou fazer um outro canal, só que brasileiro, tipo, postando um vídeo com o meu rosto. Isso é legal, né? Trabalhar. Aí, tipo, vou ter o canal gringo e o canal brasileiro, que o pessoal de fora faz muito isso, né? Sim. Por exemplo, RZM, outros caras, eles têm um canal deles que é o gringo, tipo, no caso, pro mundo todo, e um, tipo, da língua deles. Aí, eles fazem bastante isso. É, faz sentido, né? Mas vai ter um, entre aspas, ali, um trabalho em dobro, mas pra garantir um... Vai valer a pena o sacrifício pra esse objetivo maior, que é garantir essa estabilidade aí que você tá querendo buscar, né? É, e também trabalhar... Porque hoje em dia, se você tem só a imagem feita, tipo, não tem como, não tem como dar errado. É. E por isso que eu quero trabalhar a imagem. É uma responsa grande, né? Porque você sabe, né? Você tem bastante gringos que te seguem, que gostam dos seus vídeos, mas tem, pô, na Gamescom lá, a molecada toda querendo tirar foto com você e tal, e agora você vindo, aparecendo, criando um canal brasileiro, interagindo com o público, é uma responsabilidade muito grande. Porque você, literalmente, vai influenciar, né? É. Então, tem esse peso também, a partir de agora, principalmente, né? De não falar qualquer coisa, qualquer bobagem ali pra galera, né? É, então, isso a gente tá tentando melhorar, né? Porque é que, tipo, eu e o Nice, a gente é muito, tipo, escaragada, assim, na hora de, tipo, gravar, a gente fica zoando muito. Teve até um vídeo do Lele que ele fez esses dias aí, que, tipo, tava eu e o Bahia... Nossa, foi o vídeo do Lele, eu e o Bahia se matando, se xingando, se xingando. A gente até achou que o Lele não ia postar, a gente fez o ano lá. Só que aí, tipo, até postaram o corte no TikTok lá, tipo, das brigas lá, e estourou, mas só que a gente fala, meio escaralhado, né? Por exemplo, se a Supercell vê isso aí, aí, tipo... Vixe! Deixa baixo, deixa baixo. Agora você virou parceiro também, né? É, então. Você já tem código? Não, ainda não. Ah, isso também vai ser uma meta, porque aí já fica legal, né? É, e quais as metas do futuro, né? É. Também. É, então, ter o código ali, é, tipo, eu acho que mais isso mesmo. Ter o código e consolidar a minha imagem. E continuar criando vídeos de Brawl mesmo. É, sim, continuar criando vídeos de Brawl. Top. Competitivo, não. Não, competitivo, não. Só, tipo... Só resenha mesmo. Só resenha. Tipo... Que nem, tipo, na Casa Brawl, você tem um time da Casa Brawl pra jogar qual ele foi lá da CBBS, entendeu? Vai fazer uma zoeira, né? É. Pra fazer, tipo, zoar, fazer um vídeo. Sim. Agora me diz o seguinte, mano, qual foi o melhor jogador que você já jogou na sua carreira aí de pro player? Qual o cara que é muito bom, que você jogou do seu lado? Dentre os que você jogou do seu lado, qual o melhor? Melhor? Você falou, mano, esse cara foi o melhor dos que eu joguei junto. Me ajudou, quando eu não entendi muito ali, me trouxe alguma... O cara que você fala, mano, esse cara aí é bom, mano, pra cacete. É o melhor que eu já joguei junto. Vixe, porque eu só joguei na Selva, aí tem que... Então, é dos da Selva, aí qual que é o melhorzinho? Mano... Da Selva, quem que é o melhor? Não, acho que... Ah, não, o melhor foi o Cauê, eu acho. Eu já joguei. O Cauê lá, caraca! Ô, eu tô na Selva, irmão. Não, não é possível, né? É porque eu joguei pouco tempo com o Cauê, mas tipo assim, dos que eu joguei, o melhor foi o Cauê. Uma resposta tão fácil, ele pensou tanto, né? Né? Salvou o Cauê, porque eu vou te perguntar agora qual que é o pior dos que você jogou na Selva, aí. Ah, o pior? Eu só... Tipo assim, eu ia falar o Lili, mas eu não vou falar porque... Já foi muito, né? É, já falei muito dele. Já é meio óbvio. Não, mas assim, os piores mesmo, tipo, os caras e meus amigos. Não, derrotado mesmo, mano. Tipo, mano, esse maluco aí não é possível. Não, tipo, os caras e meus amigos, mas os piores que eu já joguei foi Filipina e King Jota. Filipina e King Jota. Os caras daqui, eu acho que não... Mano, esse... Não dava, mano? Não dava, mano. Eu juro pra você, não dava. Mas tipo assim, o King Jota, eu gostava de jogar com ele, porque ele era muito engraçado, tipo, ele era muito engraçado, mano. Tipo, você jogava dando risada, você perdia dando risada com ele. Perdido no risada. Só que ele era, mano, ele era muito ruim, mas ele era meu parceiro, King Jota. Meu Deus, mano. Doideira. É, eu tava pensando da gente fazer aquelas perguntas rápidas. É, já estamos caminhando aí já, né? Pro finalzinho. É, mano, a gente tem um quadro aqui onde a gente meio que faz um bate e rebate. Rapidinha. O que vier na sua cabeça sem pensar e sem se justificar, você já manda na lata. Não demorou. Preparado? Quais são os três piores brawlers do Brawl Stars? Ash. Eu sempre vou falar Ash quando eu falar pior que eu não, que brawler é chato, mano. Ash, sei lá. Nossa. Ash e Daryl. Daryl é ruim. Daryl? É, eu acho Daryl meio ruim. E... Squeak. Squeak. Olha, caramba. Específico. E quais os três melhores, mano? Os três melhores, Dyna, Bibi... Ah, eu sabia que ele ia falar isso. E um... Qual outro? Um Byron. Byron? Byron, interessante. Interessante. Melhor brawler. Top, mano. Pode mandar. Eu ia falar de qual, pra você, a melhor skin do jogo, mano? Melhor skin... Do jogo, hein? Nossa, é difícil. Tem alguma que você fala, mano? Essa aqui é Zika. Ah, eu acho que... Eu acho que a Janet Lunar. Ah, da hora. Essa aqui eu acho da hora. Legal também. E a skin mais feia ali, que você acha? Nossa, qualquer uma daquelas de 500 mil bling lá. 500 mil bling. Viper rosa. Todo mundo fala. Não, mas as piores mesmo é aquelas mechas lendárias lá, tipo Crow e Boa. Não faz sentido, né? Horrorosa também, não. Não comprei nenhuma. Crow e Boa, mecha é as piores, eu acho. Piores skins. Não gaste dinheiro com essas skins, pelo amor de Deus. E qual que é o melhor mapa do jogo, o melhor modo do jogo, desculpa? O melhor modo é futebrau. Melhor. E nocaute, é bom ou ruim? Bom. Não sou muito fã, mas não é ruim não, é bom. Qual que é o pior modo do jogo? O pior modo é o... Pra deletar ele do jogo. É o que eu mais gosto de assistir no competitivo, porque é o Cassius Crela, mas pra jogar é muito chato. Caraca. Mas pra jogar, eu acho chato. Se você pudesse deletar um Brawl, seria o Ash? Seria o Ash. E o Buffzão em algum Brawler que você acha que precisa? Qual que seria? Eu acho que o Dynamaic tá fraco, né? Ele sempre tá fraco, mano. Sempre vai puxar pro lado do Dynamaic. É, bota uns 8 mil ali na bomba. Aí já ajuda, né? Já ajuda. Já dá uma ajuda. Um jogador assim que... Que você acha que merece mais destaque? Mais destaque? Edinho. Mas deixa eu pensar aqui em um que assim não costuma falar. Eu acho que... Eu acho que o Cauê. Cauê. Ali puxou o saco bem. Já garantiu. Já ganhou. Tinha o McDonald's mais tarde. É isso. E aquele jogador que... você fala, mano, esse daqui é o pior da história. O pior da história? Nem devia ter jogado. Da história, de todos os tempos. Não devia nem ter começado, mano. Devia nem ter começado? Não. Aí, no geral, de todos os tempos. Uma pior enganação do Brawl. Ah, enganação é o Lelê. Enganação do Brawl. Lelê? O Lelê tá em todos, né, mano? Você é louco. É porque o Lelê é muito, tipo, 8,80. Mas quando eu falo isso, os caras falam que ele é só 8. Entendeu? Só 8, só. Só 8. E você já teve alguma treta com alguém do Brawl, assim? Ou você nunca teve nenhuma... De verdade, assim mesmo? Alguma treta de verdade ou nunca teve? Treta já, já tive, já. Já teve, já? Já, eu acho que com o Emerick, eu acho que eu já tive. Com o Emerick também? Mano do céu. Foi porque, na época que a gente jogava na Winx, era eu, o Pete, o Emerick e o Lelê. Sim. Só que aí, tipo, teve uma final mensal que a gente perdeu, tipo, acho que foi 2x1 pra NTZ. Que, tipo assim, o Emerick, ele tava de Piper. Ele pegou, ele chutou a bola e quis pular em cima dela de Piper pra fazer o gol, tipo, no meio de três, cara. Aí, nesse, os caras veio e fez o gol, a gente perdeu. Aí, na hora que nós perdeu, ele falou assim, na Cal, tava jogando eu e o Lelê. Falou assim, ah, não, dá pra jogar com vocês, não. Vocês são muito inconsistentes. Mano! Eu e o Lelê ficou louco, na Cal. Tipo, ele jogou bizarro e botou a culpa na gente. A gente ficou louco, na Cal. Aí, eu falei, não, não, não quero saber no jogo mais com esse cara, não sei o quê. Aí, tipo, ele saiu. Aí, tipo, uma semana depois, a gente tava jogando na Queço. Aí, o Polk, né, que ele era o coach do time, ele falou assim, ah, o Emerick quer voltar, não sei o quê. Eu falei, não, mano, se for pro Emerick voltar, eu saio do time. Aí, eu falei, não, se ele voltar, eu saio do time. Aí, ele não voltou mais. Não voltou nem pro Brown, né? Meu Deus do céu. Comida preferida? É... Parmegiana. Aí, tem alguma que você odeia? Que eu odeio? Ah, cebola. Ah, sushi. Comida japonesa. Não gosto. Aí, não. Me diz agora, assim, um sonho físico, né, alguma coisa física que você quer comprar. Fala assim, mano, um dia que eu tiver dinheiro da hora, eu vou comprar isso aqui porque é meu sonho de ter e eu quero ter, tá ligado? Físico? Isso. É, tipo, alguma coisa que você quer. Um bem material. É, não uma viagem, nada disso, mas alguma coisa que você quer ter. Ah, eu acho que um... Uma casa, assim, tipo, uma hora. Ah, boa, já dá pra ver aqui. Top. E... Que país você sonha conhecer? Tem algum? Suíça. 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 O Doritão falou Suíça, né? Foi. Falou? Foi você, né, Doritão? Suíça é top, né? Não, Doritão, fala aí. Muito bom, né? Suíça da hora, mano. Eu vi no bagulho lá da hora. Eu vi lá no TikTok, naquele vídeo lá da hora. Chocolate Suíça é uma firmeza, mano. Lá do chocolate e balde. Muito bom, né, Bruno? Aí, já estamos finalizando mesmo e aí, mano, eu queria dizer pra ti o seguinte, se você aí, o... Mano Toddix, tivesse como falar, mandar um recadinho aí, voltar no tempo e mandar um recadinho lá pro Toddix, que tava começando lá, começou a falar, mano, vou dar uma atenção maior pro Brau aqui. O que você falaria pra ele? Daria uma dica pra ele? Falaria alguma coisa importante pra ele pra, tipo, facilitar o trajeto aí? Alguma coisa que você queria falar? É... Pula de Dona Mike. Já começa pulando, já. Já aprende a pular, já bota ele em nível máximo aí e já começa a postar. Que o Lago tá louco aqui fora. E o que não fazer? Ah, o que não fazer? Nossa, é difícil. Errou em algum momento? Ou repetiria tudo como foi? Ah, repetiria. Eu acho que, por exemplo, se eu falar que não para de jogar, tipo, deu certo quando eu parei de jogar. Então, acho que... Valeu a pena tudo o que você fez, né? É, valeu a pena. Então, não sei. Eu acho que só... Se não faria... Só vai. Você já foi menino alguma vez? Já errou? Já foi Neymar? Não, eu errei muito. Só que agora fica lembrando do erro. É difícil, né? Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Melhor não, né? E uma dica. Acho que você pode até mandar uma direta ali pra aquela câmera. Pra quem sonha em criar conteúdo ou quer caminhos diferentes, sonha em entrar no competitivo. É, se você sonha em criar conteúdo e entrar no competitivo, você tem que estudar, tipo, querendo não, estudar muito o jogo. Não, conteúdo, claro, redes sociais, essas coisas que vai te ajudar muito, né? A crescer, você aprender do algoritmo, tipo, horário bom pra às vezes postar um vídeo, às vezes uma tag, sabe? Saber também, querendo não, fazer a divulgação, porque foi como eu falei pra vocês lá antes, que, tipo, quando eu comecei, eu voltei, eu ficava mudando de região. Tipo, eu tinha muito troféu, tipo, eu tinha quase 100k. Aí, na maioria das regiões, eu ficava, tipo, top 1. Aí, tipo, eu mudava pras regiões pra pegar público daquela região. Aí, eu fazia muito isso. Aí, isso, tipo, fez eu crescer muito rápido. Aí, tipo, eu acho que o principal pra conteúdo é você saber, tipo, meio que fazer um marketing pro seu conteúdo. E pra competitivo, você focar muito. Tipo, focar, jogar bastante, tipo, assistir muito campeonato. Assistir vídeo de dicas também, de, tipo, jogar com os Brawlers, essas coisas. Mas, o principal, eu acho que é assistir campeonato. Pra você pegar uma noção. Às vezes, live mesmo, por exemplo, o CalDog faz direto live jogando, tipo, PL ali. Você pega uma noção. O Doritos faz também um monte de live assim. Aí, dá pra você pegar uma noção assistindo as lives deles. Aí, eu acho que isso aí é uma boa dica. É top. Vai fazer mais alguma? Não, acho que é finalizar, né? Aquela boa lá que você manda aqui. Tem uma aqui, cara, que a gente sempre faz. A gente sempre pega os convidados desprevenidos, exceto algum que já tá ali, né? Já vai saber dessa daqui, já vai se preparar melhor. Mas, manda ali, ó, naquela câmera, um recado pra pessoa mais importante da sua vida. Ou agradece, manda um recado. Acho que a pessoa no caso é as pessoas, né? Tipo, minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão. Um abraço pra todos eles aí que, querendo ou não, foram muito importantes, né? Pra minha formação, pra, tipo, moldar a pessoa que eu sou. Eu acho que é pra eles mesmos. Também pros meus amigos, não só do Brau, mas fora do Brau também. Tipo, de muito tempo já, amizade. Então, eu mando um abraço pra todos eles, pros meus amigos, família e é isso. Boa. Foi top. Muito bom, Joyzão. Acho que é isso. Vou pedir pra você agora, então, olhar lá e falar pra gente aí quem que você gostaria de ver aqui, trocando ideia com a gente. Convida o cavalo. Ou a cavala. É, pra quem vocês querem convidar. Duas pessoas legais pra você ver aqui. Duas pessoas? Eu só queria ver aqui, contando as histórias. É o Nice Shot. Bahia. É engraçado. E uma outra pessoa? Vou pensar. Tem tanto rolê aí, né? Tem na mansão Brau, tem uns caras doidos lá, né, mano? Certeza. É porque é bastante... Ah, eu caio o dog. Caio o dog. É isso. Um dos mais pedidos. Tem jeito, mano. É engraçado. É isso, mano. Finalizando, mano. Muito bom. Agradece aí pra rapaziada que esteve aqui com a gente. Manda aquela mensagem, despedida e deixa suas redes sociais também. Obrigado aí, viu, rapaziada. Tropinha aí que participou, que assistiu aqui até o final. Eu sei que muitos de vocês aí gostaram de assistir aqui o podcast, né? E... O que eu ia falar mesmo? Esqueci. Se despedir e deixar suas redes sociais também. Ah, obrigado aí a todo mundo que assistiu, que ficou até o final principalmente, né? Porque também ajuda a aumentar a retenção do vídeo, né? De divulgação, deixar o like. Não esquece de se inscrever. E as redes sociais é arroba ToddX. Instagram, Twitter, TikTok e YouTube. Boa, show demais. É isso, Dick. Top, mano. Esse foi mais um broadcast pra vocês. Vocês também, mano. Tenho a possibilidade de deixar aí nos comentários quem que vocês querem ver aqui na mesa trocando ideia com a gente. É isso. Comenta aí embaixo, a gente tá de olho. E vai ser demais trazer essa rapaziada pra cá. Muito obrigado, Joizão. Tamo junto. É nóis, meu caro. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todo mundo. A gente volta com mais um episódio. É nóis. Falou. 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 Obrigado.